Abertura 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 Amarelo Baca Baca Fas Car Tun dre Tom Ol Olha o machão, olha o machão, olha o machão aqui. Olha o machão aqui, olha o machão! Olha o machão! É meu direito! É de 68, não! A gente vai pro quê? É o que? É o que? É o que? É o que? É o que?